Abertura Estilo Chega o convite só para a elite La resistance vai mandar o grid Praia do Norte Está explicit É só buffet de metro e meio Tudo incluído É tudo olhinho no meu quintal Ninguém nos vê Queria Já gastei tudo, já todo o osso Vou vender cromos para pagar o almoço Alinho aos chakras, meu amor Traz o teu olho, todo o dor Sin o meu amor Sin o meu amor Vai vai Lá, 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 resistência Chega o convite só para a elite La Résistance va' mandar o grito Praia do Norte Está exquisito Ai que perteiro É só buffet de metro e meio Tudo incluído, é tudo all-in No meu quintal Ninguém nos vê Já gastei tudo, já estou no osso Vou vender crobs para pagar o almoço Alinho aos chacras, meu amor Traz o teu olho, condutor Se faz seu amor Se me ouve a dor Lai, 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 lai lololai Meu Deus no cor Alinho aos chakras, meu amor Traz o teu olho condutor Se faz favor, senhor doutor Lailay, lai, laila, lai, 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 resistance lá, 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 lá. lá, 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 lá. É, lá, 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 la, lá. Lá, 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 lá. É, lá. turismo de carnal, no ExtremeV org Qth 2019, seu veneno ao Nazaré. E até faz gosto, só aqui tu vais saber, já na Valdezenda C, tens o blog do Carnaval.